A lei foi sancionada no dia 23 de fevereiro e torna a educação serviço essencial no Estado. Sendo assim, inclui os trabalhadores da área entre os grupos prioritários para vacinação, mesmo não especificando quando os profissionais serão imunizados. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, as aulas presenciais devem ser retomadas na segunda-feira, dia 1º de março. José Francisco Grezana, assistente técnico do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, falou sobre a nova lei. Todo serviço público essencial, ele quer dizer que ele é inadiável para o funcionamento da vida coletiva. E dentro do imaginário social, que nós temos sempre saúde, segurança, a partir dessa lei decretada pelo governador no Estado do Paraná, a educação também tem esse caráter. Então, tudo que nós pensarmos que possa ocorrer o agravamento, ou a própria pandemia, a educação pode ser presencial também. Então, acredito que nós avançamos num fator que é fundamental para o desenvolvimento integral do cidadão. Para a APP Sindicato, a lei é inconstitucional. Uma das questões que a gente visualiza nessa situação de querer tornar a educação como serviço essencial é de diminuir o direito à greve. E, de antemão, a gente já adianta que nós estaremos entrando na justiça, né, como ação direta de inconstitucionalidade, porque esse tipo de lei sobre os serviços essenciais só podem ser feitas no âmbito do governo federal. Então, a APP Sindicato estará entrando na justiça por meio de uma ADIM para tornar, porque é inconstitucional essa lei que foi aprovada agora no dia 23 pelo governador Ratinho Júnior. Juliana explica que não há condições para o retorno presencial das aulas na rede estadual. Hoje nós não temos condições de retorno às aulas. Boa parte das escolas não possuem internet. Os netbooks ainda estão sendo atualizados para rodar esse sistema que o secretário da Educação quer que rodem, né? Ontem, hoje e amanhã, era para os professores terem esse treinamento de como trabalhar nesse sistema híbrido com esse sistema. Não foi possível, pela essa questão tecnológica dos notebooks não estarem atualizados ainda. As salas de aula, muitas têm problema de ventilação, não abrem janelas, são janelas antigas, basculantes ainda. Então, assim, são N fatores que implicam, tanto na questão tecnológica, quanto na questão sanitária, o retorno às aulas. Para a APP Sindicato, o retorno presencial só deve acontecer após a imunização dos profissionais de educação e dos estudantes. A defesa da APP Sindicato, em função da preservação de vidas, é que se retornem ao ensino presencial apenas após a vacinação, tanto dos profissionais da educação, agente educacional 1, agente educacional 2 e professores, como dos estudantes também. Então, essas crianças e jovens estarão também correndo risco de vida, tendo uma circulação, uma mobilidade maior nos seus municípios.